A Secretaria Municipal de Saúde de Simões confirmou por meio de nota o primeiro óbito de paciente do município diagnosticado com a doença do tatu. Mais detalhes sobre esse assunto nós vamos ter a partir de agora com a nossa equipe de reportagem. Ao vivo, aqui comigo, no telão do Jornal de Picos, eu já tenho a repórter Júlia Borges. Olá Júlia, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Clebson, boa tarde a todos. Antes de falar sobre esse caso, vamos explicar para o pessoal que está em casa, para quem nunca ouviu falar, o que é a doença do tatu. É uma micose que atinge órgãos como baço, fígado, pulmão, levando à formação de nódulos inflamatórios, o que pode acasar até na perda da função desse órgão. O principal contágio dessa micose é com o solo contaminado. Através da caçada, o caçador inala a poeira do solo contaminado. E a Secretaria Municipal de Simões, a Secretaria de Saúde de Simões, confirmou três casos da doença do tatu e um deles o paciente chegou a ir a óbito. Segundo a Secretaria, esses três homens, dois residem na zona rural do município e um reside na zona urbana, eles estavam caçando juntos. Foi quando um homem, o primeiro a apresentar os sintomas, procurou o hospital Zuca Batista, o hospital de Simões. E através de exames de imagem, foi possível constar que ele estava com a doença do tatu. Ele foi transferido aqui para o Hospital Regional Justino Luz, mas não resistiu à gravidade da situação e veio a óbito na última sexta-feira. O irmão do paciente que faleceu, que também está contaminado, foi transferido para Terezina. E o terceiro homem que participou da caçada também está internado aqui no Hospital Regional Justino Luz. A Secretaria de Saúde do município de Simões emitiu uma nota pedindo, contando sobre esses três casos no município e pedindo para que a população evite esse tipo de prática para que novos casos não sejam registrados no município. Clebson.